Está em busca de uma receita de moqueca de ovo? Então você está no vídeo certo! Hoje eu vou te ensinar essa receita maravilhosa que você vai se sentir sentado na beira da praia. Receitinha sucesso e vale muito a pena fazer. Então, fique ligadinho no vídeo até o final. E se você chegou agora, eu me chamo Bruna e compartilho dicas práticas, aquelas que facilitam a nossa vida de dona de casa. É importante que a cebola e o alho fique bem refogadinho para depois adicionar o nosso tomate. Quando estiver neste ponto, adicione o tomate, misture bem e deixe refogar, pois ele vai ficar bem parecido com o molho de tomate. É importante que você vá misturando sempre que necessário, para que não grude no fundo da panela. Quando o tomate estiver bem murchinho, pode começar adicionando a páprica defumada e o colorau. Lembrando que a quantidade dos ingredientes está na descrição deste vídeo. Então, misture bem e daqui a pouquinho nós vamos adicionar um pouquinho de água, o equivalente a meia xícara. Se você ficar em dúvida, o ponto é esse aqui. Misturou? Quando você observar que a água deixou ele bem cremoso, é o suficiente. Vou colocar mais um pouquinho aqui, mas o ponto é este que você está vendo aqui no vídeo. Veja que ele dá uma cremosidade. Então, agora ele vai ferver mais um pouquinho e esse tomate vai praticamente desaparecer. Olha isso! Fica como se fosse um molho de tomate caseiro. O cheiro fica sensacional e o sabor fica incrível. Quando chegar nesse ponto, eu adiciono 200 ml de leite de coco, uma garrafinha daquela pequena e a mesma quantidade de água. No vídeo, eu perdi a parte em que eu adicionei a água, mas adicionou, mistura bem, adiciona o cheiro verde ou a salsinha ou o coentro, o que você preferir, tampe a panela e deixe cozinhar por 3 minutos. Dê os 3 minutos, destampe a panela, mexa bem, adicione o pimentão amarelo e o pimentão vermelho, misture mais um pouquinho e agora é hora do espetáculo acontecer. Hora de adicionar os nossos ovos e é importante que você adicione delicadamente para que não quebre a gema. Coloque separadinhos, pois o espetáculo dessa receita é a gema ficar inteirinha. E após adicionar as gemas, tampa a panela e deixe cozinhar por 5 minutinhos. Após 5 minutos, destampe a panela, apague o fogo, coloque mais um pouquinho de salsa ou coentro, o que você preferir e a nossa moquequinha está pronta. O cheiro fica sensacional. Dá aquela sensação de estar na beira da praia comendo um peixinho maravilhoso, mas aqui é uma moqueca de ovo fantástica. Olha, sirva com arroz bem branquinho. Olha que espetáculo que fica! Vou servir aqui para vocês verem. Ah, maravilha! Estou servindo com arroz branquinho e não precisa de mais nada. Espero que você tenha gostado dessa receitinha espetacular. Faz aí na sua casa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele joinha, um comentário aqui para mim e ativar as notificações para conferir outras receitas e dicas práticas aqui do meu canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!